Descubra o The Fork Manager, o software de gestão de reservas para restaurantes líder na Europa e a plataforma com maior comunidade de amantes de gastronomia, a ferramenta que o vai ajudar no sucesso do seu restaurante. Receba reservas do seu website e redes sociais, sem custos, com o nosso widget de reservas personalizável. Centralize todas as suas reservas numa única plataforma. Faça a gestão da sua disponibilidade e serviços com plano de sala personalizável e atribuição inteligente de mesas para poupar tempo e maximizar a sua ocupação. Acompanhe o seu desempenho com ferramentas que trabalham para aumentar a sua receita. Previna os no-shows com as nossas ferramentas disponíveis. Obtenha informação importante sobre o desempenho do seu restaurante e compara os seus resultados com dados exclusivos do mercado. Interaja com os seus clientes e faça a gestão da sua presença e reputação online. Crie campanhas de marketing personalizadas. Recorrendo às nossas ferramentas de CRM e construa a sua base de dados de clientes. Integrado com dezenas de parceiros, faça a gestão do seu serviço a partir da nossa app. Possui a melhor classificação no mercado. Mais de 50 mil restaurantes já confiam no The Fork Manager. E somos ainda o principal parceiro do Guia Michelin. Descarregue já o The Fork Manager e junte-se à melhor comunidade de restaurantes da Europa. The Fork Manager. Experimente já!